O passeio motociclístico reuniu vários motoclubes goianos e muita gente do bem. Todo ano o grupo se reúne para poder fazer um passeio por Goiânia e eu acho que se todo mundo unir e fizer um pouquinho, a coisa anda. Teve até participação especial. É o segundo ano que a Laica participa da campanha solidária da PRF. A Laica, além de ser motociclista, ela é cão-terapeuta. Então ela está sempre envolvida em campanhas do bem. Então tudo que envolve campanhas do bem, sempre convidam a Laica e a gente vai. O passeio é para chamar atenção na luta contra o câncer infantil. A campanha da Polícia Rodoviária Federal acontece há cinco anos, nasceu aqui em Goiás e já está presente no Brasil todo. A causa é nobre, né? Que é o diagnóstico precoce. A primeira vez que você faz o evento, que você alerta os pais sobre sinais e sintomas da doença, com certeza o diagnóstico vai ser precoce. E as chances de curas também serão bem maiores. Além do motociclismo, também teve corrida solidária. O dinheiro arrecadado com as inscrições para o percurso foi doado para a campanha. A gente espera que nos próximos anos isso tire um fruto, que seja cada vez maior, tanto a adesão dos atletas quanto dos amadores também, para que essa campanha se fortaleça ainda mais. Cada um fez uma inscrição voluntária, participou, contribuiu também com doação de fraldas, medicamentos. Estou bem feliz, bem empolgada pela fazer parte dessa corrida aqui. 600 crianças do Hospital Araújo Jorge vão receber as doações. O objetivo hoje maior é arrecadar fluconazol, aciclovir e cloridrato de ondancitrona. Esses remédios ajudam essas crianças a não voltar para o hospital, a não participar de novo de uma infecção, ter uma série de desgaste, de sofrimento. Os policiais vão até o hospital na próxima sexta-feira, dia 23, e todo mundo está convidado a participar da campanha. Todos vocês que estão nos assistindo hoje podem ajudar, podem ligar no 191, podem vir com a gente, qualquer tipo de doação, em qualquer posto. O objetivo é ajudar essas crianças no combate ao câncer infantil.